Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje estou passando uma multiplicação de um detergente de limão. Vamos lá, a dica é uma dica que eu tô dando pra vocês. Com um limão, você faz, você multiplica e faz dois a três bombinhas de detergente multiplicado, ok? Aqui eu estou trazendo o detergente, a marca Teiu, uma colher de sal de cozinha. Vamos fazer a nossa multiplicação? Aqui tenho 700 ml de água, temperatura ambiente, pode ser da torneira mesmo, e uma colher de sal. O que vamos fazer? Vamos pegar uma colher de sal, de sal. Vamos pegar uma colher de sal, colocando na água, diluindo este sal. Meus amores, aqui já agradeço aos meus inscritos, aos que estão chegando, um beijo aí pra vocês, um ótimo dia. Estou aqui fazendo um detergente muito bom, aonde ajuda a gente lavar as nossas bolsas, e em falta de outro sabão, lavamos até roupa. Ok meus amores, fazendo com muito carinho, muito amor pra vocês. Aqui vai a minha dica aí, pra todos vocês. Faça, que ajuda muito nas nossas tarefas. Hoje o nosso objetivo é fazer tudo aquilo que ajuda a noidona de casa e a economia. Então, aqui está, diluído, diluído. Venho colocando o detergente de limão. Então, fica aí uma multiplicação do detergente de limão. Ok meus amores, devagar, nós vamos colocando o detergente, mexendo. Muito bom esse detergente de limão. Essa multiplicação. Meus amores, aqui estou mandando um beijo. Um beijo pra todos vocês, do Brasil, de Goiânia, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais. Belo Campo, Custódia. Um beijo aí, essa cidade de custódia. Um beijo, um abraço pra todos vocês. Ignora a zoadinha, que tem que mexer, tem que fazer zoada. Beijo aí pra aqui, meu. Pra minha cidade, lustosa. Me dando um alô. Pra minha irmã Judete. Pra meu filho, Anderson. Vem passar o dia das mães comigo. Outra salvador ontem. Me deixou com saudade. E é isso aí. E aí. Vai colocando devagarinho. Olha a consistência que fica. Ó, muito grosso. Buscando sempre o produto que nos ajuda a economizar. É da gente muito bonito. Mexendo devagar, para que não faça tanta espinha. Essas garrafinas, eu reaproveito, para os próximos veterinentes. Aí eu vou juntando todas elas. Aqui, meus amores. Com 700 ml de água e um detergente multiplicado, você faz de duas garrafas e meia. Olha, meus amores. A consistência que fica esse detergente. Numa consistência igual o do mercado. E não muda nada no detergente. Continuamos. Ó, que lindo. Ó, que maravilha. Tá vendo, meus amores? Aqui está o nosso detergente de limão multiplicado. Ó, que lindo. Ó, que maravilha. Muito lindo. Essa espumazinha aqui fica, depois ela baixa. Pegando aqui as bombinhas. Aqui eu estou com duas bombinhas. Vamos, enchei nossas bombinhas. Mandando um beijo para a Marluce. Nadia, obrigada pelo seu comentário. Beijo, minha linda. Francisca Frauzino, beijo. Suzana Gomes, beijo, beijo. Maria dos Anjos Santos Brito, beijo, Maria. Tudo de bom para você. Miss Ivande Pereira da Silva. Um beijão para você, amiga. Tudo de bom para você. Aqui enchendo nossas bombinhas. Ó, que lindo, meus amores. Ó, que maravilha. Muito linda essa multiplicação. Não precisa colocar muito sal, porque se você coloca muito sal, aí não dá consistência. Então, é uma colher de sopa, de sal de cozinha. E o detergente fica a sua preferência. Você pode fazer com qualquer detergente. Estou fazendo com de limão. Como vocês sabem, eu sou fã de limão. Mas pode ser feito com qualquer detergente da sua preferência. Aqui mais, vê quanto deu. Vou medir. E assim, de olho, para ver com a perna. Aí deu o quê? Um litro e duzentas ml. Então, com detergente, a gente fez dois e duzentas ml. Ok, meus amores? Se vocês gostarem, vocês colocam o seu joinha. Se inscreva. Se inscreva. Faça seu comentário. Compartilhe com o amigo, com o vizinho. Com todas as pessoas que você conhece aí no seu bairro, na sua cidade. Vá compartilhando. Para que vocês possam me ajudar, o meu canal, na ProBoto, crescer. Ok, meus amores? Eu agradeço. Já agradeço pelos meus inscritos e pelos que estão chegando. E vocês continuem se inscrevendo e colocando o seu joinha. Me ajudando aí nessa caminhada. Aqui está, ó, o nosso detergente multiplicado. Agora vamos ver o teste. Olhe para você ver como esse detergente espuma. A bojoba seca, sem espuma nenhuma. E aqui vamos ver a espuma do nosso detergente multiplicado. Olha, meu amor, quanta espuma. Muita espuma. Olha, para isso. Olha. Olha. Me ajudando, meus amores, quanta espuma. Você pode fazer com dois detergentes. Fica a seu critério. Olha aí. Não mudou. Nada. Continua. Um detergente consistente. Um detergente consistente. Expumante. Onde você pode usar em todas as louças. E aqui ainda dá brilho também nos seus alumínios. Minho. Ó, que maravilha. Então, meus amores, a receita de hoje foi esse detergente de limão multiplicado. E se vocês gostarem, tá aí o seu joinha. O seu comentário. Compartilhe. Ok, meus amores? Beijo. Amo vocês. E amo este Brasil, querido. Brasil, te amo. Tchau. 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 O que é isso?